Bem-vindo a mais um vídeo, espero que estejas bem aí desse lado e hoje tenho aqui, eu iria dizer uma bestazinha, mas não, tenho mais do que uma tenho esta bestazinha que está aqui e tenho esta bestazinha que está aqui que quase que não cabe na frame mas vamos focar neste monitor para este open rig eu vou deixar os links lá em baixo com todos os componentes mas tu já o viste aqui tantas vezes e já viste também que esta maquinazinha que foi a primeira máquina que eu testei neste monitor este é o novo Shui Lark, o link vai estar lá em baixo este monitor que está aqui está muito interessante é o propósito deste vídeo e chama-se InnoCR isso não conhecia, já também não, mas está muito interessante a vários níveis qualidade e preço principalmente e aí vai buscar um bocadinho a ideia de forprint.pt que isso tu já conheces, é onde tu podes encontrar consumíveis a preços espectaculares com uma qualidade muito boa e claro, como sempre, o suporte da forprint que é o patrocinador deste vídeo agora, este monitor assim de uma forma muito rápida antes de eu partilhar aqui uma série de situações é um ultra-wide de 40 polegadas com painel ADS e ADS é uma variante do IPS eles referem que é uma tecnologia que dá mais brilho, mais contraste e mais rigidez e eu sinceramente, a rigidez eu consigo, porque eu toco nele e sinto-o mais rígido que o meu ultra-wide que tenho ali com o ecrã IPS e mesmo os outros IPS que eu tenho aqui brilho e contraste, eu não consigo reparar diferença e isso até é uma situação muito boa, porque quando eu coloco ao pé do meu ultra-wide que utilizo todos os dias, eu não noto diferença na parte do brilho e contraste nem para melhor, nem para pior e quando olho para o preço, estou a falar aqui de sensibilmente metade do preço do meu portanto, existe aqui uma verdadeira vantagem quando aliamos estas situações a 144 Hz que é o refresh rate deste menino então temos aqui uma situação que, sim, é direcionada para jogos mas sim, podemos utilizar para edição sem haver aqui a perda da qualidade de um painel IPS portanto, está interessante eu vou deixar o link lá em baixo, ele ainda não está disponível para venda mas podes ver todas as características e podes ver também alguns dos monitores desta marca que a nível de qualidade parecem estar muito top ele tem uma resolução nativa de, em 40 polegadas, é claro com o formato de 21 por 9 e 500 nits ele vai até os 3440 por 1440 a 144 Hz no entanto, eu experimentei aqui uma outra resolução que está disponível também o que é estranho, mas funciona e muito bem que é o 3840 por 2160 a 60 Hz ou seja, ele faz aqui um 4K neste formato não perguntes-me muito bem como, porque eu ainda ando a patinar um bocado porque ele devia de alterar o formato e não altera este é das tais coisas que eu preciso de mais tempo para investigar tem HDR 400, tem 1ms de resposta, o que é espetacular para a malta dos jogos tem um filtro de azuis, AMD FreeSync e Nvidia G5 portanto, a nível de características para jogos está espetacular e para edição também depois, olhando para o monitor em si ele traz aqui um braço, aliás, traz uma base metálica muito forte e depois tem também um braço que é muito forte aliás, para aguentar este monitor que tem quase 9kg tem que ser mesmo ele é ajustável em altura rotação e faz também tilt e claro, se quiseres colocá-lo na parede também é uma opção eu o meu principal não tenho mas um secundário sim, é uma ideia neste caso, eu acho que depende da utilização acho que o suporte está muito bom no entanto, para quem queira colocar na parede e ficar assim com o aspecto mais clean existe essa hipótese para trás, vamos encontrar, para além da alimentação dois HDMI's 2.0 que é o conseguir, na resolução nativa, até 100Hz foi o máximo depois, através do DisplayPort aí consigo, sim, ir aos 3440 por 1440 a 144Hz através do USB tipo C ele faz 60Hz mas também a máquina que eu tenho aqui é um MacBook Pro não será a máquina ideal para experimentar esta entrada nativa mas fica atento ao Instagram, assim que eu tiver uma máquina que eu consiga-lhe jogar ali um USB tipo C nativo com gráficos mais valentes pode ser que ele consiga um refresh mais elevado mas tem uma situação muito fixe que é que tu ligas o portátil com um cabo apenas e ele faz um power delivery até 90W que até é mais do que o meu MacBook Pro precisa a nível de estética do monitor só há aqui uma situação que eu acho que podia ser melhorada os bezels são fininhos como tu consegues eventualmente ver aí na imagem as laterais e o topo a parte de baixo é a única que eu não gosto assim tanto ela está super saída e é de um plástico que apesar de ser um plástico resistente e fixe acho que lhe estraga aqui um bocadinho sim a apresentação dele acho que devia ter aqui não sei um toque diferente que lhe desse um bocadinho mais de classe por um lado não me surpreende a nível positivo mas também não me choca a nível negativo acho que está equilibrado aliás até posso estar a correr o risco de ser injusto porque ele é basicamente o mesmo design do que o meu Delta 49 Cristal e as letras são da mesma cor os bezels são mais ou menos parecidos portanto não querendo ser injusto mas a verdade é que a gente vai ficando exigentes com aquilo que nós vamos vendo noutros modelos e este parece ser assim um modelo novo mas que foi buscar coisas outros modelos mais antigos não sei se o que estou a fazer a entender mas vamos avançando a nível de imagem eu estou aqui, estou a olhar para ele e isto é um ângulo que eu nunca vou trabalhar portanto isto só significa e eu consigo ver consigo ver bem este ângulo apesar de já haver aqui algum color shifting porque é claro estou aqui num ângulo muito bruto mas isto para dizer que a nível de cores, contraste e brilho tem uma imagem espetacular e não consigo ver diferença para o meu Delta existe uma diferença este não é um curvo é completamente plano existem vantagens e desvantagens inerentes mas é completamente plano e eu até gosto os ângulos estão muito fixos as cores estão muito top mesmo eu sinceramente não estava à espera de tanto ou estava e não estava não conhecendo a marca eu fico sempre com o pé atrás mas estão muito fixos depois, é claro eu experimentei aqui alguns jogos porque ele é direcionado para jogos eu queria a sensação de um 21x9 em jogos e a sensação é espetacular existe aqui uma situação que é eu estou a utilizar uma 3060 neste setup que está aqui apesar de terem outras máquinas mais valentes é esta que eu estou a utilizar neste e para jogar nesta resolução nativa é preciso ter algum cuidado a 3060 fica um bocadinho aquém ou seja, tem que andar ali a mexer em alguns gráficos para baixo para conseguir retirar o máximo partido mas, olhando para os gráficos esquecendo aqui um bocadinho a performance da máquina que é um bocadinho relevante para aquilo que nós estamos a tratar hoje espetacular é uma experiência muito fixe mesmo, um refresh rate muito elevado uma qualidade de imagem top e depois, a nível de resposta está também giro, giro é o quê? o giro é que nós deixamos de jogar e passamos para a edição e na edição que é uma das coisas que eu estou mais habituado do que a jogar ele transforma-se rapidamente num monitor que supostamente é para jogos transforma-se numa máquina de edição a qualidade das cores está lá o espaço para trabalhar está lá os 144 Hz fazem falta? não, não fazem falta eu trabalho bem com 60 Hz já há muito tempo e sem problemas nenhum mas tendo os 144 ali guardados porque quando é necessário jogar está muito fixe mesmo portanto, para a malta que edita vídeos faz uns streams faz uma série de editações e depois quer jogar eventualmente jogar gravar esses streams e editar neste monitor acho que está um all-in-one muito louco e all-in-one, atenção que não é o termo correto tem um menu que eu não consigo lhe chegar agora mas vou-te mostrar umas imagenzinhas é simples de utilizar e tem aqui algumas opções daquelas básicas tens as primeiras a primeira que são as opções de jogo tudo o que é relacionado com o jogo depois tens uma que diz profissional e ali basicamente o que é a calibração das cores a escolha das cores modo sRGB Adobe, Adobe, por aí fora temos depois também o modo de picture que é o brilho contraste, etc tens o picture-in-picture que poderá ser muito útil tu já me viste utilizar isto aqui no meu ultra-wide ligando por exemplo o Mac Mini num e o Mac Studio no outro ou uma máquina Windows e o Mac Studio no outro e tu consegues dois ecrãs em formato de Full HD ou Quad HD aliás, não é Full HD é Quad HD portanto, é uma situação que não é novidade mas é sempre útil na minha opinião termos esta opção aqui depois temos também ali algumas opções do menu em si e temos também aquelas opções normais do volume reset, etc falando em volume ele tem colunas e o som não é mau aliás está mais ou menos naquele nível intermédio já tivemos aqui monitores com som muito mauzinho já tivemos aqui monitores com som muito top este não está nem no extremo nem no outro eu acho que é um som aceitável hoje temos aqui o Lockbox que é uma máquina que está no mínimo interessante nem que seja a nível de design essa máquina não gosta de mostrar a nível de design está muito louco mas é o tipo de som que eu aguentaria possivelmente se calhar dois, três meses naquela desenrascar enquanto juntava dinheiro para comprar um sistema um bocadinho melhor portanto fica aí a minha dica em relação ao som está fixe mas não é aquela cena que eu usaria no dia a dia temos aqui um monitor que no fim do dia na minha opinião é uma máquina para jogos que dará também para edição ou então uma máquina para edição que dará também para jogos aí fico um bocadinho na dúvida porque ele é direcionado para jogos mas depois de utilizar depois de experimentar e mesmo as especificações quando olhei para ele ficou muito interessante porque eu conseguiria utilizar este monitor no meu dia a dia na parte da edição sem sequer olhar para os jogos é claro ter ali 144Hz disponíveis FreeSync G5 1ms etc etc faz aqui um pacote muito interessante a um preço que para aquilo que oferece na minha opinião não está caro claro uma marca que a gente não conhece mas possivelmente se calhar vai passar a ser mais conhecida no mercado pelo menos essa é a tentativa deles mas amigos vamos ficar por aqui espero que o vídeo tenha sido útil de alguma forma se assim foi não te esqueças de deixar aquele thumbs up que hoje está muito longe mas é algo para aí o meu nome é Roberto Jorge e como sempre a gente vê-se no próximo tchau 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 tchau